Olá meus web-espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio, 5 de maio de 2024 e pessoal vamos lá relembrar aqui um grande clássico do Playstation 1, que é o Shipraider, o jogo do coiote, tá, naquele modo mais aportuguesado, o jogo do coiote para o Playstation 1, quem aí se lembra, vamos então relembrar aí, Shipraider, o jogo do coiote, vamos lá, carregando aqui então pessoal, Play 1N, que foi uma plataforma que fez muito sucesso nos anos 90, deixando aí muitos jogos, muitos clássicos e Shipraider é um desses jogos, um desses clássicos, grandes nomes aí né, surgiram nessa época, Resident Evil, Silent Hill, eu posso ficar durante vários minutos aqui citando jogos e franquias que foram criadas na época do Playstation 1, com a transição do 2D para o 3D, não foi uma transição completa, porque hoje a gente tem ainda jogos 2D né, digamos assim, foi uma implementação, digamos assim, uma adição português, vamos lá, e nessa época, os seus consoles apresentaram os jogos, o primeiro, por exemplo, o Nintendo 64 apresentou o primeiro tiro, o cartão de memória, o cartão de memória, não tem nenhuma partida guardada, beleza, Nintendo 64, chip, dog and wolf, dog disponível no cartão de memória, criar um arquivo de gravação, colocar não, porque a gente não pretende continuar depois, né, só uma, uma gameplay aqui, só para relembrar então, você quer começar uma nova partida, aceitar, continuando o raciocínio né, o Nintendo 64, o Nintendo 64 apresentou ao mundo o primeiro Super Mario em 3D, o Sega Saturno apresentou o primeiro Sonic em 3D, o Playstation apresentou Crash Bandicoot né, que na época era até considerado o mascote da Sonic, Crash Bandicoot é uma franquia com três jogos espetaculares, e que hoje pertence a Microsoft, Crash Bandicoot, hoje, para quem não sabe, é uma IP que pertence ao Xbox, uma curiosidade então para vocês, já no início do jogo, então vamos lá, estamos aqui no papel do vilão, o coiote, para tentar surrupiar aí, as ovelhas, sem que o cachorro consiga nos detectar, o nosso objetivo é pegar as ovelhas sem que eles, sem que ele perceba né, e eu acho que ele vai se dar bem né, porque agora a gente, se está no controle aí do vilão, eu imagino que é um jogo que ele vai, onde o vilão se dá bem né, será que é isso, não sei, vamos ver, eu não cheguei a zerar o jogo na época, eu cheguei a jogar, mas não cheguei a zerar ele, eu não lembro por qual motivo que eu não zerei, lá nos anos mais ou menos aí, anos 2000, se eu não estou enganado... Olá e bem-vindos ao Ship Dog and Wolf Show, ou como eu gosto de dizer, quem quer ser ladrão de ovelhas? Ouçado, você só precisa relaxar e jogar o jogo, vou usar isto para me catapuntar ao super estrelado, Bom, o objetivo de nosso jogo é simples, roubar ovelhas! Roubar ovelha, já disse tudo aí né? Você passará por vários níveis, em cada um desses níveis, você terá de roubar uma ovelha de Sam & Ship Dog e colocá-la no Goal. Caso tenha sucesso, poderá ir para o próximo desafio e assim por diante, até finalmente ter roubado todo o rebanho. Porém, e essa é realmente uma restrição, a ovelha precisa estar intacta ao final de cada nível. Você será desqualificado caso uma das ovelhas esteja faltando ou apresente qualquer problema. Será que fui bastante grado? Acho que sim né? Muito bem, nada de pânico! Eu como profissional do sagrado, sei o que é importante ensaiar. Essa é a sua grande ciência e não vai querer estragar. Inclusive, fui eu que explico o jogo a você. E se você não se der bem, como é que eu vou ficar? Não muito bem, eu ganhei. Por isso, vai em frente, treine! É isso aí, uma breve explicação do Patolino. Grande jogo, então, lançado para o Playstation. A gente fez aqui, galera, já alguns gameplays aí de jogos clássicos para dar aquela relembrada. Fizemos aqui do Hércules, fizemos aqui do Tarzan. Imagino que aqui sejam os níveis. Vamos ver aqui. Será que é aqui que a gente tem que ir? Ah, nível 1. Nível incompleto. É, então é aqui mesmo. Vamos lá. E essa versão aqui, ela tá dublada, como vocês perceberam aí, né? Show de bola! Grandes trabalhos aí também acontecem na internet com a dublagem e as legendas em português, em alguns casos, né? Agora, como a gente está falando bastante de inteligências artificiais, apesar que essa dublagem aqui, não sei se é inteligência artificial, acho que foi feito na raça mesmo, a gente não é inteligência artificial, não. Tá bem perfeito aí. Pressione X para começar, vamos lá. Então, se antes a gente já tinha a tradução dos textos, agora a gente tem a dublagem, né? Um grande avanço aí para a comunidade retro-gamer. E antes era tudo em inglês, né? Era difícil um jogo em português. Voltei! Ouça! Se não quiser ser visto por Sam Shipdog, atente para este conselho gratuito. Primeiro, quando vir aparecer este ícone, isso significa que você está perto da área do Sam. O ícone ajuda você a ver para onde Sam está olhando. Se for contra você, significa que Sam está olhando em sua direção. Quando o ícone estiver verde, significa que você está perto da área do Sam. Mas a boa notícia é que ele não pode ver nem ouvir você. Quando o ícone estiver laranja, significa que você está na área do Sam. Então, fique quieto e tudo acabará bem. Quando o ícone estiver vermelho, significa que você está em apuros. Porque Sam viu você e é melhor você dar no pé. O melhor a fazer é pressionar o botão Stealth. Do contrário, Sam irá ouvi-lo quando entrar em sua área. No meio, não. Atau. Silêncio. Vamos ver aqui o R1. Ah, moleque. Vamos lá. Acho que é pra cá que a gente vem aqui, né? O que eu tenho para lá? Fiquei curioso. Antes disso. A gente se aventurar ali. Vamos ver o que temos aqui. eu achava que ele não caia aqui tem uma ponte atenção ponte frágil uma pessoa de cada vez já entendi o recado a gente não pode passar com a ovelha pra cá tem umas pedras aqui cadê a ponte tem alguém aqui oi eu sou um fazendeiro ouvi dizer que está querendo roubar o rebabanho do centro boa sorte eu planto todo tipo de legumes e conheço muito bem as ovelhas do centro por exemplo sei que pode atrair uma ovelha caso mostra ela uma alface se fizer isso não terá que carregá-la volte com a sua ovelha e eu mostrarei como usar um legume cheio de folhas interessante hein olha a carrega olha a carrega tem um esquema aqui pra você manipular a câmera gostei disso aqui hein se eu não fizer aqui eu posso ah não é olha olha o sander enquanto eu não aparecer acho que não tem perigo agora apareceu nossa já nos demos mal aqui hein já deu ruim rapaz já deu uma salva teve um checkpoint aqui né é que não vai dar para fazer muita coisa porque a gente está meio usando o modo stealth que a gente sabe que a gente vai conseguir pegar e levar e eu acho que ele não vai ver a gente né agora tá super verde ou porque tá tranquilo interessante rapaz vamos lá você conseguiu tirar uma ovelha do banho muito bem agora eu vou mostrar como usar uma alface com inteligência as velhas dele adoram só precisa deixar uma alface junto a uma ovelha ela irá só sozinha comê-la mas cuidado pra não botar alface muito longe ou a ovelha não poderá vê-la para saber se está perto bastante antes de usar a alface veja se o ícone aparece pode também deixar pedaços de alface pelo caminho a ovelha irá de pedaço em pedaço mas não deixe muito espaço o ovelha pode ir no caminho por isso não se esqueça de checar o ícone antes de usar as alface ele dirá se está perto bastante será que isso faz algum sentido você está me entendendo você entendeu por que eu não deixa eu ver um negócio aqui vai ter que colocar o outro lado e ir pra cá acho que é isso como é que eu coloco agora é estranho que ele pula nossa ele pula no quadrado como é que eu faço agora pra colocar ela ó passe, confirmar, voltar utilizar, combinar sai, acho que é que nem utilizar ah tá tem que ter o ícone, beleza agora acabou né tem que ir lá pegar mais alface ixi cara, não tem mais, e agora? tá, beleza não é pra você comer não vamos lá, vamos colocar aqui as outras acho que vai demorar e agora, sai que eu venho aqui de novo e agora, sai que eu venho aqui de novo ah tá vai precisar de mais uma né ah é só pegar eu também eita eita olha o que que eu fiz hein era só pegar ela e levá-la aqui amadorismo aqui amadorismo que eu fiz agora hein é só colocar-se na ponte só não precisava hein agora tem que esperar né que não cabe dois na ponte vamos aguardar aqui e ver pra onde ela vai e aí acho que foi já hein e aí e aí agora tem um outro problema né ali está o ponto como é que a gente vai fazer pra tirar essas pedras aqui agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Preciso fazer tudo de novo. Vamos ver. Sem falar alguma coisa sobre as pedras. Produção, sobre as alface, de outra coisa. Se você se perder, use o mapa. Ele dirá que objetos estão faltando. Depois, dê uma olhada nas instruções para ver o que pode fazer com a coisa. Se o que quer são apenas explicações, os personagens com os quais pode falar estão indicados por um ponto de interrogação. Voltamos na estaca zero. Como faz para tirar essas pedras aqui, mano? Ah, dinamite. Alface, dinamite. Espera aí. Gol. Ah, tá. Ficou mais fácil agora, hein? Então, é dinamite. Ah, então tem uma dinamite aqui por perto, né? Deixa eu ver isso aqui, cara. Está parecendo um que é por aqui, né? Se não liga aqui, já está. Ah, eu pulei com o X. É, com o X ele não pula, né? Acho que de lado é melhor até, né? Ah, tem alguma coisa aqui. Olhar. Pedir. Porra, é rápido o negócio, hein? Quem dera os correios do Brasil fosse rápido desse jeito, hein? Vamos ver. Está falando uma coisa. Ler. Ler. Se você fez a dinamite explodir, pode vir aqui pegar mais. Ah, entendi. Então, se eu desperdiçar, eu posso vir aqui. Entendi o recado. Beleza. Beleza. Acho que agora está. Utilizar. Utilizar. Ajuda. Voltar. Utilizar. Voltar. Combinar. Isso daqui. Utilizar. Ah, moleque, velho. Está aqui, né? Vamos lá. Colocar. Ah. Agora sim, vem cá, velhinha. Está. Deixa eu melhorar a câmera aqui para eu não poder passar, senão a gente vai cair. E aí, garoto. Passamos aí a primeira. É, essa foi a primeira fase. 17, sabe que é 17 que a gente tem que pegar? É que foi 16. Abriu um outro nível, né? E mais uma vitória! Bacana o joguinho. Deixa eu ver qual que é a brilha agora. Aí a gente põe aqui, né? E veio um completo. Perfez a de outro está para cá agora. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Nível 2. Nível incompleto. Vou jogar mais essa aqui, então. Vamos lá. Essa daqui tem alguns itens a mais aqui, né? Tem ali um... Ventilador na mão dele ali, um... Alguma coisa, alguma essência, alguma coisa assim, uma fumaça, alguma coisa assim. Uma cachoeira. Eu joguei, mas eu não lembro, realmente não lembro de nada aqui. Aqui já tem um correio aqui, já. Parece que é o ventilador que caiu ali. Vai ser empurrado aqui, não está muito de acordo não. Agora foi. Beleza. É o ventilador. Pegar. Vou colocar aqui o papelinho pra ver o que ele vai falar. Quer aprender algo novo? Bom, lá vai algo novo. Se quiser cruzar a área do Sam sem ser notado, esconda-se em um arbusto. É fácil. Assim poderá cruzar a área do Sam. E se ele vir você, ele não vai ver você, não. Ele vai ver o arbusto. Isso é genial. Quer saber? Eu posso ensinar você como usar o arbusto e você pode praticar. Ah, se você ficar com fome, não coma o arbusto. Vamos lá praticar. Escute, ficarei de guarda enquanto você usa esse arbusto para tentar cruzar a linha sem que eu o veja. Boa sorte, amigo! Para começar, fique perto do arbusto atrás da linha branca. Fique perto do arbusto atrás da linha branca. Ah tá, acho que é esse daqui, né? Esconder-se. Será que começou, hein? Muito bem! Comece quando quiser! Ai, caramba! Você é tão silencioso quanto um foguetório em um hospital. Para andar em silêncio, use o botão Stealth. Vá para trás da linha se quiser tentar de novo. E aí poisoned? Música e de novo... Música e do interior. Música e do interior. Música e do interior. A provision de trabalho. Tem uma habilidade não se muda ou até poder. Música e fantástica... Música e do interior. Vamos ver para onde eu vou sentir, né? Acho que é aqui mesmo Ótimo! Finalmente está pronto para a área de Sam Se tiver mais alguma pergunta, pode voltar a me procurar Não sei se serei capaz de respondê-las, mas terá o prazer de minha companhia Vamos lá Agora está olhando rápido, hein? Vamos pegar a primeirona aqui Ixi! Deu ruim, hein? Deixa eu ver aqui, tá? Tem que pegar lá o arbusto, né? E aí E aí E aí E aí É, rapaz. E agora? O que a gente tem que fazer aqui? Ah, já tem um aqui, né? Não preciso ir lá dentro. Vou pegar um negócio aqui. Ali tem um correio. Só que a gente vai ter que passar direto ali, né? Não é a hora de pegar a ovelha ainda, eu acho. É, rapaz. E aí 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 Beleza. E aqui Tem alguma coisa pra cá, hein? Vamos ver. E aí E aí Ah, eu posso sair da... Ah, tá. E aí 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 A gente vai ter que trazer uma ovelha pra cá. E aí E aí Mas como que a gente traz agora? ... E aí E aí Ovelhinha E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?